Oi gente, meus seguidores do meu canal, Extraordinária Final de Tarde, então vou falar, só vou conversar com vocês, amanhã é sábado, amanhã à noite eu vou tocar no bar, no toco gordo, amanhã começa 18 horas, então eu vou tocar um pouco mais tarde, lá no bar, tá bom? Então eu vou, então eu vou mandar o nome da rua, o número da rua e o nome, tá? Assim ó, rua Pedro de Toredo, número 78, Vila Adiana, São José dos Campos, São Paulo, tá? Tá? Mas aí gente, então vocês vão, contem, comentam e compartilham dos meus vídeos, que estão no YouTube, tá? O nome no meu canal, canal JM, tá bom? Então, mas é isso, eu vou esperar vocês lá no bar, no toco gordo, tá bom? Tchau, pessoal, até na próxima, até no próximo vídeo, tchau!